Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim, você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão, e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim, você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão, e até você voltar. Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. Eu vou cantar essa canção.